Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro e ao nosso 12º modo carreira. Nós hoje jogamos fora e temos de tentar ganhar, porque já não ganhamos há muito tempo. As odds dizem que nós somos favoritos, coisa que eu não acredito. 43% para nós, 34% para o empate, 23% para o Andrei. Segundo aqui os nossos telespetadores deixaram aqui os seus votos. Obrigado aqui a quem deixou o seu comentáriozinho. Nós agora temos de decidir dentro de campo. Bora lá equipa, vamos jogar contra Andrei. Jogo fora de casa, vamos jogar em 5-3-2. E malta, independentemente do resultado, deixem já um grande like aqui no vídeo. Bora lá então começar o jogo. Bora. Ora bem, primeira oportunidade é nossa. Madwek vai tentar o golo no primeiro minuto do jogo. E falhou. E falhou. Nós temos duas derrotas seguidas, estamos a entrar aqui numa espécie de espiral negativa. E o Andrei é um adversário duríssimo que a gente tem pela frente. É um adversário que tem um bom plantel. O nosso é superior, mas o deles é muito bom. E jogando em casa é sempre difícil de bater adversários em casa. Boa. Uma oportunidade até agora para cada lado. Grande oportunidade para Kurtete, que decide o remate. E falha. Portanto, dois remates agora para a equipa do Aris Limassol. Treinada pelo Andrei. E o nosso Isla Cracau tenta agora fazer 1-0. Bora lá. E não aproveitámos agora o pontapé de canto, penso eu, não foi? Não, se calhar não. Luís Dias falha. Há aqui uma falha de comunicação na defesa. Martinelli está sem marcação e vai tentar fazer 1-0. E falhou também. Portanto, um jogo bastante equilibrado. Oportunidades para ambas as equipas. Mas é impossível prever como é que termina o resultado agora. Boa. Safámos de mais uma oportunidade. E eles estão mais fortes agora. Com 3 lances seguidos de golo. Vamos para o intervalo a ser um bocadinho inferioso ao adversário. As coisas não estão a correr bem. Ora lá então começar a segunda parte. Oportunidade para Rafinha. Pode superar o guarda-redes, Rafinha? Boa. Bora, bora. A bola não está a entrar. Eles estão superiores, malta. Eles estão a jogar melhor que nós. Cartão amarelo para Dalô. Lindo cruzamento. Cortete vai tentar fazer 1-0 aos 71 minutos de jogo. Ufa. Mais uma bola, malta. É demasiadas oportunidades para a gente resistir. E resistimos outra vez. Falta de eficácia do Andrei. Sorte a nossa. Rafinha pode tentar fazer o golo aos 83 minutos. Malta, seria um desgosto. Boa. Mais um lance falhado. Incrível a quantidade de oportunidades falhadas da equipa deles. Ponta pé de canto agora, Rafinha. Vai tentar o golo. Boa. Aos 85, malta. Bola outra vez na trave. Perigosíssimo. Empatamos a zero. Não mereciamos, se calhar, ter empatado porque jogámos pior com o adversário. Vamos pôr aqui na estatística do jogo. E termina com 10 rematos para eles. 4 para nós. Portanto, claramente, nós discutimos o jogo no início da primeira parte. Mas depois o jogo é todo do Aris, Lima, Sol e do Andrei. Jogam muito bem. Jogaram em 4-3-3. Nós tentámos um 5-3-2 para tentar reforçar a equipa defensivamente. Mas não resultou. Não resultou de todo. Não era assim que a gente queria que corresse estatisticamente. Em termos de agressividade, fui em extremo. Mas olhando para as faltas do Andrei, eles também jogaram em extremo. O árbitro era de dureza azul. E aproveitamos já para ver os resultados e a classificação. Já agora, posso-vos mostrar como é que foi o nosso alinhamento. Jogámos assim. E nesta posição metemos Berratti que está agora suspenso. Ok? Vamos só confirmar. Não temos lesões nem suspensões para meter no advogado. Portanto, vamos aos resultados. Malta, Carlos Gratival ganha 2-0 ao Liljip. O Liljip entra realmente numa fase complicada. Nós também. O João Rodrigues perde na sua própria casa com o Cascão. Grande vitória aqui do Cascão. Jogo equilibrado. O Pinto Pelu perde 3-0 com o Simões. Boa vitória. Ali uma expulsãozinha. O Duarte Inácio ganha 3-0 ao Johnny. Uma expulsão do Johnny Costa logo de início. O Johnny que está, se não me engano, em 2º lugar. Posso estar enganado. Temos o Messi a perder com o Mutuza, além de Severino. Um jogo bastante equilibrado, estatisticamente. Zé Tigreza perde na sua própria casa. Meu Deus. Zé Tigreza a perder pontos na sua própria casa. E já vamos ao resultado do estrelho que vai jogar contra o Medinas. Vai ser um grande jogo. Portanto, 2 golos do Haaland, 2-0. E depois, de repente, sofre 4 golos. 1 e depois a expulsão sofre mais 3. Um penalti para cada lado. 4 remates a 13. Portanto, é complicado. Grande vitória do King. Muito boa. Aí o estrelho ganha outra vez, malta. É inacreditável. O Medinas está numa face terrível. E com esta derrota, continua ainda pior. E o estrelho continua ainda melhor. O estrelho acaba de ganhar mais pontos aos concorrentes diretos. O estrelho com 42. Faz 11 pontos a mais do 2º classificado. É praticamente campeão do modo carreira. O estrelho vai ser o primeiro treinador da história a conseguir ganhar 2 modos carreira. Ele ganhou a edição de... Deixa-me ver se encontro. Ele ganhou a edição... Ele ganhou a edição... A 8ª edição. Portanto, o estrelho é o campeão da 8ª edição do modo carreira. E pode ser o primeiro treinador da história a ganhar 2 modos carreira. Portanto, o estrelho está muitíssimo bem lançado. Está mesmo muito bem lançado. Atenção que o estrelho está numa grande fase. Mesmo internacionalmente, o estrelho está fortíssimo. Por exemplo, posso-vos mostrar aqui no... Pela seleção, numa batalha difícil e uma contra a Turquia. O estrelho está a arrasar a batalha completa. Portanto, está com um saldo de 7 vitórias positivas. Praticamente arruinou com a equipa da Turquia. Fez uma batalha extraordinária a todos os níveis. Parabéns ao estrelho que está mesmo fortíssimo. E aqui no nosso modo carreira as coisas complicam-se para todos nós. Portanto, nós estamos todos numa fase... E é engraçado que fomos o único empate de toda a jornada. Ontem não houve empate, hoje só houve um. Fomos nós. Curioso que do Metus além Severino, por exemplo, até para o Cascão, por exemplo, são apenas 4 pontos de diferença. Mesmo até cá abaixo, até, por exemplo, ao lugar do Messi, do Lille Geek, pouquíssimos pontos param uns e outros. Portanto, são 2, 3 derrotas, 2, 3 vitórias, mudam tudo. Portanto, está um grande campeonato. Em termos de valor de plantel, o Zé Tigreza sobe ao primeiro lugar. Plantel também extraordinário. Nós hoje contratámos um jogador. Não sei se chegaram a reparar, mas contratámos um defesa esquerdo. Chama-se Leo Incton. É um defesa esquerdo de 39 anos. Tem pouca nota ofensiva, mas pronto, paciência. É um jogador que veio para fazer nacionalidade inglesa. E agora estou a pôr quem não é inglês à venda. Portanto, 2 médios, 2 defesas. Se um deles for vendido, eu posso comprar outro inglês. Portanto, aí torna-me mais confortável a cumprir o bónus de nacionalidade. Próximo jogo é contra o próprio Zé Tigreza. Que jogo vai ser? Ele está numa fase má. Nós também estamos numa fase má. É o melhor plantel da liga. Nós nem por isso. Mas não sei se não arrisco o 4-3-3. Vamos ver como é que a gente vai, malta. Ainda não decidi. Talvez vá arriscar o 4-3-3. Portanto, vamos então lançar a sondagem. Digam quem é que vai ganhar. Nós. Ou o Zé Tigreza. Jogo na nossa casa. Portanto, sondagem. Sondagem da 22ª jornada. Em casa jogamos nós. Digam quem ganha. Vai ser uma sondagem interessante. Quem é que irá ganhar? A gente não sabe, não é? O Zé Tigreza tem uma ótima equipa. Nós jogamos em casa. Temos estádio nível 3. Enfim, tudo pode acontecer, não é? Gente, claro que quer ganhar. Claro que queremos ganhar. Verrata e suspenso. Podemos pôr aqui os jogadores a treinar outra vez 2 horas. Está quase a acabar o evento. Vamos tentar aproveitá-lo. Ok, vamos dar aqui um saltinho na outra conta. A Liga do Grupo. Jogamos contra o líder do campeonato. Simões. Jogamos em 4-3-3. Um 4-3-3 que já não usamos há algum tempo. E estamos a perder. E estamos a perder. Portanto, hoje não é um dia para nós. Hoje não é o nosso dia. E aí é 2-0. Estou irritado, vou assaltar isto. Perdemos 2-0. 9 rematos a 9. Portanto, também não temos sorte nenhuma hoje. Empatamos então com o Simões e não resultou. Em termos de valor de plantel, nós e o Simões temos 100 milhões de diferença. Não é uma diferença assim tão grande, ok? O Simões está a fazer uma ótima época em primeiro lugar. Está numa espiral positiva. E nós estamos aqui a fazer uns testes, mas a maioria não resulta. Esta tática que usámos não é uma tática de teste. É uma tática a sério. Só que não resultou. Aqui na nossa batalha, as coisas correram muito, muito mal. Temos uma derrota de 6-0 do Duarte. Na sua própria casa. É terrível este resultado. É mesmo terrível. A expulsão não ajudou nada. E também acho que ele se esqueceu de qualquer coisa no alinhamento. O horário de simulação é também mau. O jogo simula às 4 da tarde e às vezes há falhas de atenção. Johnny empata a zero com o treinador deles. Um ótimo resultado, mas eles jogaram melhor. O Bruno continua a perder. Já vai com um saldo de 5 derrotas. É terrível. E temos uma jornada muito complicada. O Coninxua também perde, mas num jogo que não merece perder. Portanto, acabamos por ter azar também nesta jornada. E nós dominamos o jogo completamente. E o jogo acaba empatado com 50% de eficácia para o adversário. E as coisas complicam-se bastante para o nosso grupo. Portanto, com esta jornada terrível, as coisas tornam-se piores. Empatámos a batalha. Portanto, 40-40. Eles estão melhor a nível de plantel. Portanto, neste preciso momento, eles são favoritos a ganhar a batalha. Aqui estamos a perder por 12 pontos. A nossa equipa não está a conseguir dar a volta. Aqui, felizmente, conseguimos passar para cima do marcador por 6 pontos. Apenas 6 pontos. Atenção que este adversário ganhou-nos na última batalha. O engraçado é que antes estávamos a ganhar nesta. E a perder nas duas, agora estamos a ganhar nesta. As coisas vão mudando. E nós vamos ter que lutar muito para conseguir ganhar esta batalha. Porque é terrivelmente difícil. Eles evoluíram muito o plantel. A nível de vendas estão demasiado fortes. Portanto, por exemplo, este objetivo 1 deles está com uma sorte de vendas que eu nunca vi. Portanto, isto foi só hoje. O homem, coitado. Coitado, coitado de nós. Vendeu 13, mais 27. Tudo jogadores à venda pelo máximo valor. Mais 41. Mais 43. Tudo hoje. Tudo hoje. Mais 43. E ainda vendeu. Mais 12,5. Comparado, por exemplo, às minhas transferências. Hoje. Portanto, começou aqui. Isto é a nossa? É. Portanto, vendemos 7. 13. 9. 7. Portanto, vendemos para aí 30 ou 40 milhões. Ele vendeu 100 e tal. Portanto, é muito complicado competir assim. A gente não está a conseguir vender os nossos jogadores. Eu estou a tentar agora para os jogadores um bocado mais caros. Para ver se a sorte muda um bocadinho para o nosso lado. Mas não está nada fácil. Pôr aqui só os jogadores a treinar a duas horas. Mas está mesmo muito complicado. Está mesmo muito complicado. Malta, vamos ler aqui os comentáriozinhos de ontem. Temos aqui o Cássio que nos diz que o jogo é incrível. Ele estava a participar num torneio e não conseguiu preparar a tática para o jogo de ida. O adversário era muito forte. E goleou-me 5-0. Eu achei que estava tudo perdido. Mas resolvi arriscar tudo no jogo de volta. Portanto, ele estava a perder 5-0 na primeira mão. Está a contar aqui uma história. Coloquei o meu time em combativo extremo. E fui em super atacante. Sem medo de nada. E não é que deu certo. Fiz 4-0. E quase consegui a virada histórica. Foi por pouco. Não sei se fico feliz ou choro. Parabéns pelo canal. Força nisso, Cássio. Se realmente tiveste um bocadinho de azar e não conseguir passar a eliminatória. O Irã Silva diz muito bom vídeo. Santana, estou melhorando muito no jogo com as suas dicas. Por favor, não pare com os vídeos. Obrigado ao nosso amigo Irã Silva. Obrigadíssimo, amigo. Força nisso. O João 24D, o nosso amigo João Dias, diz-nos boa Santana. Ele já nos mandou um nickname no privado. Que eu estava a fazer uma confusão. Espero que o dia de hoje, hoje para ti que estás a gravar e amanhã para nós, que vamos saber o resultado, tenha sido um caso para dizer que vitória. Não, infelizmente não foi um caso para dizer que vitória. Mas foi um empate que não foi nada mal, porque acabamos por jogar pior do que o Andrei. Uma pergunta. Não estás a pensar em abrir uma liga de recrutamento dos Portugal? É. Neste momento, nós não estamos a abrir liga de recrutamento porque estamos no limite de treinadores. Portanto, o nosso grupo está cheio. Estamos com 22 de 24. Portanto, vamos passar uns tempos a mais. Portanto, para ter pelo menos aí umas 6 vagas para abrir uma liga de recrutamento. Portanto, é esperar que algumas pessoas desistam ou sejam expulsas por algum motivo. E depois, eventualmente, abrimos liga de recrutamento quando tivermos mais vagas. Ou subam ao grupo A. Vamos esperar pelo menos mais um tempo. Não tenho previsão. Posso dizer 2, 3 meses, mas não tenho a certeza absoluta, ok? Mas pronto, é mais ou menos quando tivermos 6 vagas no grupo B. Bom vídeo. Vais voltar às vitórias sem dúvida, diz o Diogo Cardoso. Obrigado, amigo. Espero que sim. O user VK1 diz-nos Santana, estava a treinar o Santa Clara e contratei um jogador de 19 anos. Quando comecei, ele estava com 69 de nível e depois fui treinando e agora ele tem 78 de nível. Muito bem. Lembra-te que podes fazer amigáveis, que ajuda ainda mais nisso. E força nisso, toca a treiná-lo. Mas também é importante continuares a vender e a comprar jogadores. A evolução do plantel é uma coisa que deve continuar a liga inteira. Boa Santana, gostava de aderir ao canal. E sei que está no início do vídeo. A minha pergunta é... Quais os montantes mensais, pois tenho visto vários, quando alguém o faz e anuncias nos vídeos que colocas? Fernando, para aderir ao canal só há um preço. Depende, claro, de... Se estás em Portugal ou no Brasil. Portanto, imagina, no Brasil são reais. Aquilo é uma tabela. Portanto, imagina, o YouTube deixa-me escolher vários preços. Que vão, por exemplo, dos 2€ aos 100€. Imaginem. Eu escolhi o preço atual, que é 4,99€. Mas nessa tabela, há o preço em reais, que não corresponde a 4,99€. Corresponde para aí a 2€. Uma coisa assim. Mas transformado em reais dá para aí uns 10 ou 15 reais. Uma coisa assim parecida, ok? Resumindo. No Brasil há um preço, em Portugal há outro. Aqui em Portugal é 4,99€. Clicando no botão aderir, toda a gente tem este preço, ok? Toda a gente tem este preço. Que esteja em Portugal ou na Europa, toda a gente tem este preço. No Brasil, este preço é adaptado ao preço do Brasil, ok? Portanto, agradeço-te imenso a intenção de tornares presidente e espero que sim. Força nisso, Fernando. O André Sapurana diz-nos... Oi, Santana. Como faço para participar no seu modo de carreira? Outra vez, André. Graças. Não estás a acompanhar o canal? A gente já disse isto em vários vídeos. Basicamente, é assistir à live do primeiro episódio de cada competição. Nós, no primeiro episódio, fazemos um sorteio na própria live, onde fazemos dois sorteios. Um sorteio para presidentes, porque tem entrada direta de 10 presidentes. E depois fazemos um sorteio para os subscritores que estão a acompanhar a live e também podem participar com o número de vagas que sobrarem. Normalmente são para aí umas 6 ou 7, ok? A gente faz um sorteio. Imagina, então, 100 pessoas a ver a live. Esses 100 vão ao sorteio e desses 100, 6 entram também na liga, ok? É assim que se faz para participar. Henrique Ivan, Santana, esquece-me de falar. Eu venho a jogar toda a vez fora de casa, em 5-2-3-B. E até aqui tive bons resultados. Ontem, mesmo consegui um belo empate contra o poderoso Real Madrid. Ah, vá lembrar que os jogadores estavam com notas 85 a 88 e os do adversário a 100. Grande resultado, Henrique. Por acaso, eu tenho que começar a jogar em 5-2-3, já não jogo há algum tempo. Hoje, por exemplo, podia ser uma boa opção, mas eu quis descansar o Kylian Mbappé. Portanto, só tinha 2 defesas. Optei por o 5-3-2. O Cristiano Gomes diz... Concordo com você, Santana. Os grupos brasileiros colocam mais foco em competições de fórum e deixam de lado as batalhas. Até jogam, mas não se empenham tanto e não se preocupam em ter pelo menos 3 alinhamentos fortes para subir rápido no ranking de grupos. Eu estou num grupo brasileiro, coroa, e jogamos competições de fórum e percebo que as batalhas ficam em segundo plano. É uma pena isso. Um abraço, Cristiano. Força nisso. Tenta, por exemplo, incentivar o teu grupo a dar mais importância também às batalhas. Porque as batalhas, no fundo, jogam-se de maneira muito parecida aos torneios e é um ranking oficial. Portanto, vale a pena apostar nele. Tomás Sampaio, derrota extremamente injusta, Santana, mas bora lá. Eu acredito em ti. Obrigado aqui ao Tomás Sampaio. Realmente não correu bem ontem. Perdemos e não foi propriamente justo, porque acabámos por jogar bem, mas não fomos eficazes e sofremos golos. O nosso amigo Zé Tigreza, David Esteves, não quer acreditar no meu jogo de hoje. As expulsões são ridículas neste jogo. Ainda por cima, com o árbitro verde. Boa sorte para amanhã. O David Esteves estava a ganhar 2-0 e perde 4-2 no jogo que a gente mostrou há pouco, com expulsão também a ter uma importância gigante, como é óbvio. Pedro Afonso, pensei que o Santana ganhava, mas uma coisa que me deixa triste é o canal ter 24 mil inscritos e só 457 vão ver o vídeo e só 14 comentam. É verdade, a gente está com poucas views. Não são apenas as tais 400, são mais um bocadinho. Nós estamos com views de áreas de sensivelmente 800, o que é pouco, é pouco, é bastante pouco. Portanto, estamos com 800, 800, 800, 800, 800, aqui 900. Aqui nem chega a 800, não chega, não chega, aqui chega. Aqui 800, aqui perto 900, 900, 900, 900, 1000, 900, 1400, porque é o primeiro episódio. 900, 900, 1400, que é o primeiro episódio. Basicamente, estamos com poucas views, é verdade, estamos com poucas views. Isto deve-se a vários motivos, que é difícil de estar a analisar com certeza. Um deles é que alguns jogadores do OSM deixam de jogar. O OSM é um jogo em que a retenção dos jogadores é baixa. Portanto, os jogadores procuram vídeos para dicas e não procuram tanto para acompanharem diariamente. Aqui no canal, no nosso modo carreira, acompanhamos diariamente. Os nossos vídeos mais populares continuam com bastantes views e estão sempre a crescer. Estes são os vídeos mais populares nossos. Mas a questão é que, sim, Pedro podia ter mais e eu gostava que tivesse mais. Já teve mais. Já tivemos 10 mil subscritores com mais views de modo carreira do que temos agora. Pode ser também um modelo de competição gasto. Será? Não sei. Mas eu acho que o modo carreira é muito interessante. Mas pode ser isso. Pode ser isso. Não sei. Eu já ponderei também parar com os modos carreira e com as competições no canal. Fazer tipo uma competição apenas por ano e depois, durante o ano, fazer vídeos de dicas. Já pensei isso também. Mas depois, pós-presidentes, eu não poderia oferecer tanto. Portanto, é um dilema que eu tenho de pensar. Contrataste o Maguire e querias ganhar, diz o nosso amigo Messi CR7, o Ricardo Pereira. A gente contratou o Maguire e pronto, acabámos por perder o jogo. Levámos 2-0. O Maguire não teve uma boa exibição. Foi a contratação de ontem. Sou brasileiro e queria achar um grupo competitivo para batalhar. Somos dois. Portanto, quem tem grupos do Brasil e gosta de batalhas, tem aqui dois treinadores interessados. Força nisso. Santana, já reparaste que o primeiro grupo do ranking mundial mudou de nome e já não tem jogadores? Parece que desistiram daquele grupo. O David Esteves diz Alguns deixaram de jogar e outros foram para outros grupos mas, pelo que sei, o jogo tornou-se aborrecido para eles devido ao sistema das batalhas ser muito repetitivo e chato. Calhavam quase sempre contra os mesmos grupos e em base é que só lhes interessa mudar os designs do jogo. O que realmente importa? Não quero saber. É isso. É um bocado. É isso. É verdade. É toda a verdade. Portanto, eles atingiram o ranking número 1 e pararam. Portanto, we finished the game. Portanto, sentiram que já não valia a pena jogar mais e agora tem o ranking estabilizado. Portanto, neste momento, ninguém os consegue tirar medalhas ninguém consegue tirar medalhas e dificilmente alguém vai conseguir ter tantas medalhas como eles e isso significa que eles estão parados no primeiro lugar deixaram só aqui dois treinadores só mesmo para dizer que estão lá alguém. e curiosamente são quase certeza multi-contras dá a sensação, mas pronto. Maltinha, um abraço. Até amanhã. Obrigado a todos por estarem connosco deixem um likezinho no vídeo que nos apoia imenso, maltinha. Obrigado a todos os nossos presidentes obrigado a toda a gente que deixa o seu contributozinho já há muito tempo não temos uma doaçãozinha, malta já sabem que se houver uma doação eu vou agradecer no vídeo logo no início do vídeo neste caso da manhã agradecia logo se houvesse. Um abraço malta, até amanhã.